Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de tudo, já comente aí embaixo me falando se você está acompanhando essa temporada de vídeo todo dia aqui no canal, que eu vou amar saber. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês como eu faço o meu feijão pra semana toda. Então, se você quer aprender, venha comigo! Gente, eu começo na noite anterior colocando o feijão de molho na água. Faço uma quantidade de aproximadamente 4 xícaras de feijão. Dou uma olhada pra ver se não tem pedra. E por que é importante colocar o feijão de molho? Porque esse processo ajuda a eliminar um antinutrientes presente no feijão. Substância essa é chamada de ácido fítico ou fitato. O fitato, ele reduz a biodisponibilidade de minerais e proteínas presentes no feijão. Então, o de molho permite quebrar esse ácido. Então, assim, mantendo o seu valor nutricional, melhorando a absorção dos nutrientes e evitando gases que ninguém gosta, né mesmo? Além de facilitar o cozimento e economizar no gás. Coloca o rodelar de limão pra potencializar esse processo, mas pode ser feito somente na água. Se você não conseguir fazer esse processo na noite anterior, deixa o feijão de molho pelo menos uma hora na água quente antes de preparar. Aqui, já no dia seguinte, eu lavo bem o feijão e pico os temperos ao meu gosto. Gosto de temperar o feijão com bacon, alho. Uso bastante alho porque é muito feijão pra temperar. Agora que é só fritar o bacon, eu já ponho uma água aqui pra ferver, pra acelerar o cozimento. Refoga a cebola e o alho, deixo até dourar. Agora, eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. E para complementar, gosto de utilizar um pouco de páprica doce, mais um pouquinho de sal E você pode usar também folha de louro se você gosta E aí é só colocar água e deixar cozinhar por aproximadamente 20 minutos E olha só gente, como ficou o meu feijão bem consistente, bem cremoso, o cheiro aqui está maravilhoso Aqui agora eu vou separar a porção para eu comer no dia de hoje E vou pegar as vasilhas e separar porções e congelar para eu ter feijão temperadinho, cozido no ponto para a minha semana toda Comente aí embaixo me falando como você faz para ter feijão aí durante toda a semana Me dizem também se você gosta do feijão com aquele caldinho mais grosso Ou se você gosta dele mais molinho, mais durinho, que eu vou amar saber Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo Se inscreva se você for novo ou nova aqui E não se esqueça de acompanhar essa temporada de vídeo todo dia aqui no canal Eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá!